Estamos aqui na queda livre para saltar de paraquedas, temos aqui a Eliana, veio fazer um salto duplo, amiga do meu amigo jovem, Zé, seja bem-vinda, aniversário, aniversariante, parabéns, ok, vamos fazer a posição do carrinho aqui então, barriga para baixo, canto para cá, dobra as pernas e levanta a mão aqui na frente, assim ó, isso, essa é a posição que ele vai cair em queda livre, vai dar uns 40 segundos mais ou menos a 200 por hora, vamos nessa? Vamos lá! I am chosen, I am free. I am living for eternity Free now forever You picked me up, turned me around You set my feet on solid ground Yours now forever Well that's it, cabbage! Ah Não sei Daqui a pouco ele sai o pronto Muita O próximo alto Daqui a pouco ele sai o próximo alto Ae Puto, tal Muito Filho e mãe, que legal. Parabéns, mamãe. Parabéns. Você gostou? Valeu. A Eliana aqui na queda livre, mandou um salto maravilhoso. E aí, garotão? Cadê o outro? Tá vindo aí. 0 a 10, você fala a nota. É, 10. 2014 pra você. Obrigado. Valeu, Eliana. Valeu, velho. Depois eu vou finalizar o vídeo com todos os filhos juntos. Eu nunca xinguei uma pessoa que nem eu xinguei o Marcel lá em cima. Olha o outro filhão aqui, ó. Aê, caramba! Conseguimos! E aí, vamos lá ver o maridão? Vamos lá.